Bem, hoje é um dia especial porque encontrei o meu irmão aqui na minha alcina, como normalmente ele quis me fazer uma visita e como ele tinha feito no dia 9 de abril de 80 anos, não é todos os dias que se faz 80 anos, nem é todos os dias que tem irmãos com 80 anos, é ainda bem disposto. E aproveitei esta ocasião para a gente ter um diálogo, uma conversa entre amigos e entre irmãos. E a conversa foi boa e espero ter mais algumas. Bem, haja a todos os telespectadores do canal Açor. Hoje estou com um mormão que fez ontem 80 anos, então tens 80 e mais um. 80 e mais um, mais um do Iam. Mais um do Iam. Mais um do Iam. Nestes 80 anos, muita coisa se passou e muita coisa se fez e muitas ficam por fazer, não é que chega a fazer. O exame da quarta classe. Antes de ir para a escola, como todas as crianças, tinhas ou não medo quando falavam da escola, quando te levaram da escola? Eu francamente não gostava nada da escola. Até o pai um dia deu-me uma tarefa por causa e sempre fui mais para a escola, porque eu não gostei nada da pancadaria que ele me deu. Na escola apanhaeste professores mais ou menos? Apanhei. Apanhei. Apanhei alguns professores. Apanhei o professor Lucindro, a professora Avelar, uma professora Claudina, apanhei o professor Mancebo que já lhe fizeste uma entrevista, Apanhei um professor David, não me recordo mais. Apanhei muitos professores, afinal. Apanhei muitos professores, também tive muito tempo na escola, saí aos 13 anos, quem não gostava da escola. Porque há uma história até nisso, no último ano que eu estava na escola, o professor tinha-me, o professor Mancebo, salvo o erro, disse-me que não ia o exame, faltava 15 dias para ir para o exame e ele começou a escolher os roupas para ir para a escola e eu fiquei olhando para ele e disse-me, tu não vás, tu não sabes. E eu fiz a pergunta ao seu professor, se eu estudar ainda vou a tempo, parece-lhe, não acha que cada... Se num ano não estudaste aos 15 dias é que queres aprender, mas tenta lá. E realmente depois eu sempre olhei para os livros e passei, e até passei com um grão de certa altura, porque na certa hora não me recordo a qual era o que andava na altura, o mais alto. Depois da escola, começaste logo a trabalhar ou brincar? Depois da escola, já principi a esgadanhar, como diziam os antigos, na terra, a mexer e depois fui andando por cima sempre, a trabalhar nas terras, depois fui para a vinha, seixar covas, para dar vinha, amarrar vidros. Mas no pomar está bem? Está bem. Também ia para o pomar. Também ia para o pomar. Tens alguma ideia de exista ainda alguma baleia aqui no nosso porto? Uma não, vi mais. Mas, ah, a trazê-la para a dente? Não, já as vi, já encostávamos ao cacho. Ao cacho, é. Ah, porque a gente quando via o barco a chegar com a baleia, sabes que a gente sempre por um mar de dois quilómetros, na altura não havia carros nem bicicletas, era a pé, era a pé e a pé ia se pegar. Então se escapava. Já te vi. Depois, quando é que começas também a ir à pesca? Eu comecei a ir à pesca, aí duas ou três vezes, ou assim meio a duzento vezes, antes de ir para a tropa. Gostavas daquela vida? De ir ao mar, pescar e apanhar o... Gostava, 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 e aí eu gostava muito de pescar também. Gostava, mas pesquei e apanhar, mas eu tinha sorte de apanhar peixe. Mas eu também tive pouco tempo, eu tive mais ou menos cinco anos, se é que foi, cinco anos como pescador e depois a minha ambição, eu gostava muito daquilo, vamos dizer assim, como um desporto, mas que se fosse um desporto todos os dias, eu gostava muito de pescar. Entre a pesca e a terra, o que era mais leve, a pesca? Ah, mais leve num sentido, mas muito mais perigoso no outro. Sim. Porque no mar também se trabalhava. Naquela altura, trabalhava-se mesmo muito, porque era tudo a remos, não havia motores. Havia lá um barco de uma turma que gostava de os arrumarem ou um tom de vela. Estamos a falar da década de 60? Sim, sim, da década de 60, sim. Já está a apanhar, portanto, também o Darabela? O Rumiabela. Oh, tanta vez. O Rumiabela. Eu até cheguei lá, mas a gente ia para um pesqueiro que é chamado Varasquim, que fiquei debaixo do Pico, Matias Semel, debaixo do Pico, não, ao lado, ao lado do Pico, Matias Semel, mais para fora, um bocadinho da costa, mas um bocadinho de grão para fora, íamos sete pessoas no barco, todos sentados na borda do barco, do lado de fora? Só de um lado sete, e o vento era tão forte, que o barco ia um palmo, talvez, debaixo da água. A água passava um palmo acima da beira do barco. E não entrava? Não entrava, não. A força era tanta que a água só abria. E eram sete, mas a gente, aí sim, a gente tinha que ir agarrados à borda do barco. Afim que de novo? Até na altura salvou o pai aqui ao leme, ou era o Manuel Cachá, isso era um deles, mas parece-me que era o pai aqui ao leme. E eles iam dentro, a gente virava-se todos para dentro. Deita fora! A gente deitava-se todos para fora, que era para fazer balanço à beira, também se faltasse o vento, de repente, o barco... Dava à volta, Dava à volta, o arame, a gente usava uns dedeiras, o arame cortava muito... Ah, cortava os dois, a gente usava uns dedeiras de rocha, ou de couro, que a gente metia aqui nos dois, e a gente apertava o arame assim. Olha, o tanto posso explicar através disto. Este aqui era o arame, a gente fazia assim, e depois fazíamos sempre assim, assim, puxava assim. Ok, não dá para ver muito bem, porque a câmera não... a gente puxa assim, 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 e depois, conforme o peixe, a gente talvez também... Tem que dar uma... Uma folgadinha para o arame. Uma folgadinha para não levantar com o arame, ou uma esguada, como eles chamavam, porque eu principalmente com esguadas de... de algodão, tipo um algodão, que faziam os carretejos, faziam aqui. Agora a seda. A seda depois veio, já, mais para o fim da... quando eu comecei a... Estava a partir de sair, quando já acho que a seda. E tem no Porto, aqui, na época, quando tu fostes, quantos barcos é que devia ter, mais ou menos? Uns 20? Não, não tinha, não. Eu nunca conheci 20 barcos aqui, o povo teria visto antes de... Aquilo é o caso que os conto todos. Havia o Manolo Cachécio, havia o barco, o pai era mestre, que era o Flambrun, havia o Quasco Os Neis, havia o Teodoro, são quatro, o Cobássar, acho que era uma lancha, vamos ver para ir, entre lancha e barco, estava na Casa dos Leis. Mas havia mais? Sim, pode haver mais, antes de... Não, a minha mulher é, porque recorda-me de ter mais das barcos. Não. Lanchas e barcos, recorda-me de ir ao aeroporto, e haver mais disso. pelo menos entre os 3 a 15 tinha. Mas isso, depois diziais, a minha mulher é o maior, com certeza, houve muitas lanchas, que eram uma requerida, passaram para a pescaria, e... Não dá essa ideia, mas recorda-me de ir entre 3 a 15, e recorda-me de dizer em vez. Recorda-me, recorda-me que o Estragado tinha um barco, uma lancha, tinha uma lancha e tinha um barco, tinha muitos que tinham uma lancha e tinha um barco. Falaste-me de barcos só. Ah, barcos. Barcos, era o Cosco de Niz, esse que me ensinou. Ah, o Manuel de Muenques tinha um? O Manuel de Muenques, o Cosco de Niz, o Teodoro Sabateras, o Fernando Bruno, e quem era o outro? Se eu já disse, tem que dar um bocadinho. Pronto. Retirando o mar, a terra, a terra, o que é que gostavas de fazer mais na terra, e o que não gostavas de fazer na terra, quando fores para a terra? Eu gostava também de trabalhar, gostava, e gosto muito, já dá posse, mas gostava muito de trabalhar na terra. A coisa que era mais chata, era achar covas, porque às vezes elas eram muito fundas, a gente tinha que dar um por lá para dentro e... Já, mas ficava de coa ao lado. Ah, é, não gostava nada daquilo, mas a gente tinha que fazer, porque aquilo era... No tempo da Vindima, gostavas da Vindima? Não. Também não, o melhor pecado das... Da cartá às uvas. Era cartá, mas não era nem um pecado a cartá, era com a cartá, o problema maior era, era as abelhas e os zangos e o mel da uva... Ah, certo, mas eu chateava muito, porque eu acartava as uvas, lá por quanto foi, naquela vinha de Cabo Pinheiro, que eu já tenho a casas, para aqui, para a vinha de Cabo Pinheiro, aqui na parte de cima da nossa casa. A volta dos quilhómatos. Ah, a volta dos quilhómatos, sempre que você está às costas, a que a gente chegava lá de manhã, a Vindima, os homens e as mulheres, homens e mulheres, enchiam metade dos cestos, e depois os homens começavam a cartar uvas, as mulheres davam a vencer cestos, também havia-se muita uva, e enchiam os cestos de rato, a gente é que se lembrava, porque era longe a viagem. Fazia um tinchão, o tinchão era feito, chama-se tinchão. Ah, o tinchão é feito de duas, três maneiras ou quatro, quer dizer, é sempre assim, a fresculha, a fresculha, fazia-se tamuz, fazia-se vassoura. E fazia-se primeiro de? Tamuz. Tamuz, eu já ouvi falar, mas não conhecia... É uma... Uma espécie de rapa, não? Não, 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 é uma árvore, meia-dreita com as filhinhas miadunhas. Tipo o? Menos, a partir do caso com as coisas da... lá nos jardins, que se fazia pior antigamente, que moram no nome daquela procura, o bucho. O bucho. A partir do bucho. Fazia-se tamuz, fazia-se vassoura, fazia-se de faia norte ou da terra, e cana. Fazia-se muitos de cana, porque havia muitas canas aí, nas quatro rebeiras, e se lá traziam-se um bolo de cana, e dava-lava um pouco de tinchão. Dava-lava um pouco de tinchão. Dava-lava na época, se fazia-se galoxas, também se ia buscar cedro ao mato. Sei, e bem longe. Ainda te recordas dos lugares onde se estivesse a ir buscar cedro? Eu sei os lugares onde vou buscar cedro. Agora, os nomes, eu sei que ia por vir a cima, passava lá em cima, numa arquinha d'água, ia para dentro. para o borraché? Não, 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 é aqui para cima, não para o... O chambro? Se ia ali para o chambro, por aí em cima, sabes, de lá em cima, os lavatouros. Não, não sabes? Pronto, mas já vou te dizer onde vai. Davas-se todos lá? Ah, dava-se todos lá. E uma praça, não, não, era no mato lá, um galargo, e os lavatouros, o chambro ia ver para aí, quatro ou cinturadas lá. E ia muita gente? Ia muita gente para o pico, porque aquilo é assim, a gente entra, sabes o... Aquilo faz um lugar de bagacinha? Espera aí, tu vai para a roda lá em cima, passas a caparica para cima. Vamos lá em cima, há uma rua, há um caminho. É a ruta dos balcões? Isso, é, mar dentro, há um bom largozinho lá dentro, há um tanque lá no moio, esse tanque até, um rapaz. Aqui você entra na Serra das Forte Ribeiras? Ah? Vai ter na Serra das Forte Ribeiras? Ah, é, na Serra das Forte Ribeiras. E eu fui para ir em cima, e a gente ia, até lá em cima, perto do Balgaldo Corvão, sempre para ir em cima, para ir a cedro. Ah, e para ir em cima, você ia... e depois a Tichão, ah? Não, 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 ah, e também o Tichão, eu ia para lá, e aqui já se sabe, cada cento de Tichão era vinte escudos. Sem, 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 sem Tichões? Sem Tichões era vinte escudos, cada dia de trabalho. Para ir a falar em que ano? Nesta época. Por exemplo, a volta de 60, de 60, nos anos 60, 61, 60, 61, mais ou menos. no mato lá em cima, ou seja, iam de manhã, o que é que levavam para comer na época? Oh, não levavam bife nenhum, a gente levava um bocado de pão, também não havia muita abundância, era um bocado de pão. Mas era pão de milho de trigo. Às vezes ia uma cozinha, porque era o... É, e era o peixe, geralmente peixe, ou peixe fresco, ou peixe seco. Sim, peixe era o que ainda faltava aqui em casa. Ah, ainda faltava o peixe em casa. E agora, está bom, uma coisa, às vezes a gente ia ao trinchão, como eu cheguei aí, e assim lá em cima, começava a subir, mas a gente tinha que trazer ao trinchão, e já que meia o pão, já estava feito isso só para gerar, tanto o alagrado, tanto o alagrado, que estava, estava isso só para gerar. Aquele nem sequer percebeu, mas sequer, era só para estar a boca, desaparecia logo. A água, e o que é que vocês levavam? Era naquela zona? A água, a água era lá em cima dos poços, lá estão aí para cima, mas tem sempre água, naqueles poços, mas há alguma parada? Há alguma parada, poxa, nunca vi, nem morreu lá. É verdade, o que você usou de sapatos? O jeito? O jeito? Não porque, aquilo era muita silva, mas muita pedra. E por cima. Mas quando dizes para as colinhas, calçado na época? Não, iam descalço. Iam descalçado. O meu sapato era o próprio, como eu quero o meu sapato? E então, as sapatos eram feitas, com pleno de pneu? Aquilo era de motor de carro. Era de carro. Mas este daqui era mais feito de algodins, mas... Pois eram os pneus mais gastos, porque também eles gastavam por nove dias para comprar pneus novos aqui ali, e então fui. Já que ainda tinha mesmo, mais é que se trouxeram os pneus de carro para fora. Os pneus carros não eram muitos. Pois, um, dois ou três, e era um ator. Não tínhamos meia-duos aqui. E só me lembro, devemos ter os carros aqui nos pesquitos. Um ônibus de três ou de quatro. A dos carros de dois camionetas, o António Pereira, o João de Fatma, o São Manuel Lúnio, que tinham, acho que era um Ford, preto, e era o Maria Dona, violenta da professora de luta, que tinha um. Portanto, lá em cima, vocês podem, quer dizer, o Tizão, as costas, claro. As costas, claro. A Aranha também se ia ficar, muita vez, era uma outra, escolher uma para cima, três camas para baixo, e fiz várias vezes, esse percurso, de ir buscar a lãnhia, em todas as semanas, tinha que ir buscar essa lãnhia. Pois, tinha que ir buscar a lãnhia, porque a mãe tinha que cozer alguma coisa, para a gente cober, senão a gente... Não, a coziu o sábado, a gente, e a gente que ia buscar a lãnhia, sair debaixo da água de casa, daqui, lá fora, daqui, debaixo da água, e fechar a lãnhia, trazer a lãnhia, a mãe pôl em pé, ou alto, para escorrer a água, e para sair do lume, era um problema, que era uma coisinha de petróleo, mas como nunca havia muita abundância, tinha que se poupar o papel, que a gente ia comprar açúcar, ou sal, a que se guardava, e a que se... aqui, lá, mas era uma equitação para pegá-la, de alagada, o papel era pouco, e o petróleo, era uma equitação. A mãe, e a soprova que se pegueva. Mas a soprova de duas maneiras, a soprova o lume, e a soprova já a porta da soprova. Naquele dia da quesedura, aquela pedia que cozinha, no fundo, não era ela, era a tia, que era... Era duas, duas, uma aves ambassava a outra. Minha tia, com a santa que estava na porta de forno, quando é que, me recordo mais a dama, na porta de forno, eu gostava muito, porque a batata doce, das previdas, e era do... Das abobras. Das abobras, a gentia, mas o que gostava muito era da caspiada, aquela caspiada, aquela pedroísma, que é uma droga, aquilo. Ainda hoje em dia, quando andavas a pá... Mas, praticamente, já ninguém faz isso. Pois é, aquele pedroísmo, é que era guardado em gordura. Pois. E os que a gente mata os porcos, normalmente, poucas as pessoas que matam os porcos, então, tem aquele pedroísmo. Eu já cheguei a comer em alguns goás, mas não... Mas ainda se compara uma coisa com a outra. Sim, ainda tem. E é a mesma coisa, hoje em dia, a gente não pode comparar o cozido na lanha para o cozido no goás. Há uma diferença, como na noite poderia. Na lanha, também, se ia se cortar, e fazia-se as achas para poder rachar e fazer o lume de lanha numa trempe, ou, António, quando forno de pedra, alguns curxapos, e então era tal mesmo, a própria pedra em si, que era... Ah, era a própria pedra, eles faziam os furos, e era ali. Nas matanças, eu gostava das matanças, por causa da pesquisa de porco, para as baravola. Ah, eu também era só isto, mas na altura de matar o porco, eu não gostava de ver o engastear. Há uma pedra, que é conto aí, as dicas aqui foram, hoje, que é a minha horta, mas ali, matavam-se a ver os porcos, ali, mas, uma nascida, um pai que queria... Era a pesquisa? Não, era que queria ver um copo de água ardente, daqueles caldos pequeninos, e então ele é um dos seus, e a remoto. Ainda tem um caldo, e ainda saiu, e a remoto. E então ele, mas queria andar, claro, mas nós cortavam, um bocadinhos de, de, de queijo. Portanto, era o coixo, quando nós estávamos ali cá, palha, aquela era palha, a gente ia buscar feno, não era feno? Não, não, ia buscar, era aquela palha de restolho, como ele chamava, que era trigo, trigo. Sim, mas se nós apanhámos... Sim, quando não havia, depois já mais para o fim, já tavam acabar os trigos, os passaram lá. E portanto, havia uma linha de roda de porco, um aquilo, e eu andava também lá de roda, depois de porco, está a morro, quando estava sempre escorras, para ir lá de pé, e também queria ver um dia, ele deu-me um dia, um copo pequeninho, fez a vontade, depois eu peço-me que isso fosse uma água, e como tinha a boca à frente, eu nunca mais vi algar-dente, se não agora aqui, há um meio de zentos, nunca gostei muito mais algar-dente. Não, bem, bem, só um bocadinho de algar-dente, certo, certo, aquelas de mel, assim, ou guarda-dente pura-pura, não. Então, olhamos, e o whisky, por exemplo, macieira, não me importa muito a mim, mas cuidar do alcoó, que está lá, aqui naquelas, mas a terceira que eu digo, o porco, pois, era isso, nas festas, qual era as festas que gostavas mais, e que havia, também não havia muitas. Pois, as festas que havia, eram sempre as mesmas, era, as festas de setembro, era o carnaval, e, pronto. mas das festas de setembro, tinhas as estouradas, tinhas as a porcel, tinhas depois, também havia uns boldos, havia uns boldos, eu gostava mais dos boldos, das brindeiras de massa provada, da massa bronze, era, e era, era esse, e era porque havia, à noite depois, dava um cinema. Era, eu gostava muito, à fecha de setembro, ao ar livre, o cinema, ao ar livre, a máquina fazia um barulho terrível, um barulho branco, espécie de um barulho, eu cheguei a ver cinema ao ar livre, biscoitos, embaixo, embaixo de São Pedro, altares, raminho, por, eu acho que havia cinema ao ar livre. Eu cheguei a ver, na Serreta, no raminho, nos altares, aqui nos biscoitos, nas quatro riveiras, e dá-me a impressão, posso estar enganado, eu acho que vi também, na Agualra, aqueles cá fora, eu tenho quase a certeza, também que vi na Agualra, agora quatro riveiras, pescoitos, altares, as quatro riveiras, não tenho assim lembrança, mas se tu fosse também, eu oito teria, eu não sei se estavas na tropa, não tem que estar na tropa, não tem que estar na tropa, não tem que estar na tropa. mas se estavas na porto, e ia nas... da Rua dos Bajuns? Não, nas cales, nos altares. Ah, nas cales. Estava indo para lá de manhã. Estava cheio aí. Cheio aí e voo ainda. Estava que estive lá, nas cales. Eu gostava de ir para as cales, porque eu nunca levava comida. A comida era com os outros. Eu tinha amigos, e hoje eles não haviam visto. Eu estava bom, era só algo sub. Porque também não havia, não havia coisas ao ponto. Mas era do tempo da fábrica dos pirulitos aqui? Dos biscoitos? Sim. Era ali uma coisa do Adol? Era do Adol mesmo. Era que tinha as garrafas de uma bola de vidro dentro? Não, 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 não. Mas também um dia fui ao cinema lá abaixo, vi um pirulito daqueles do Adol e ia-me matando. Não sei o problema que aconteceu dentro de coisa, que eu meti-me todo, me ia morrendo. Então, não pirulitos. Mas, além disso também, havia mais muita fábrica aqui. Além da fábrica dos pirulitos, tinha uma, não sei se era de... Mas, agora eu não me recordo. Eu sei que havia mais uma... Naquela hora do Caldeiro? Não sei aonde era, mas sei que havia mais uma. Mas não era de pirulitos. Não, era de giros. Não, era de giros ou...? Não, não era de giras, não, não. E agora eu não me recordo, até que me olharem ali e disse... Mas agora eu não me recordo que havia. Também havia o pirulito de bola, que era o tal que tinha uma bolinha que a gente carregava para baixo, era o pirulito normal e era a gesbia. Ah, mas não, 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 não. Nas festas, o carnaval, ainda apanhaste de ser, ainda muito na rua, danças mesmo na rua, as danças de espada, cada danças de rua. Mas nas outras danças, deixaste de apanhar também na rua dançar, à frente da casa dos regedores... Ah, cheguei, 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 apanhar cheguei. Então, o que era muito era mascarados, havia os mascarados, iam pelas casas, e as danças de rua também iam para as adegas, claro que era maior, então há danças... Mas já no teu tempo já havia sociedade, já ia para a sociedade as danças, ou não? Ah, o apanhei ainda sem entrar na sociedade as danças. A senhora já estava feita e tudo, e eles não o travam, não era? Não, porque eles davam de dia, davam as danças de dia, do caminho e de noite, era para as casas, a gente era para as casas, é porque a sociedade não recebia. Ok, está certo. Mas também na sociedade quando se fez, eu creio que ainda teve logo um motor. Depois, um homem qualquer que era com os biscoitos, é que mandou da América um motor. É que os motores que eram comprados eram na base, porque quando fiz as instalações nos altares, nas faltas Ribeiras, no barro São Pedro e aqui, os motores eram todos iguais, eram todos americantes. Mas não eram na base, porque os mercados já vinham motores. Alguém mandava da América para cá. Mas vinha através da base... Ou através da base ou coisa. Porque aqueles motores eram 110. Ah, eram 110, era. Aqueles motores eram aqueles geladores de 110. E tudo isso vinhas ali a comprar para a venda. Eu acho que aqueles motores de cenas de banheiro eram um visconce, cenas de banheiro. Agora também não me recorda, que já é os anos que foi. No mínimo já 60. Quem me lembra? É que tu te lembras? Quem me lembra. E o pai antes? Com Luz lá, com Luz lá. Pelo menos aos 60. Tinha 8 anos e ia ao cinema e era com Luz. O motor só se tem dia pouco antes de... Só quando era para ligar a geradora para dar um cinema, aquela luz funcionava. Todas aquelas patas de máquinas, todas elas trabalhavam a 110. Era. Era todas as americanas, óbvio. Aqueles eram holandês, mas vinha o sistema americano. Ah, vinha o sistema americano de 110. E na sociedade, na sociedade, não te lembras dela ser feita? Esta aqui em viagem para lá, ela é feita antes de tu nasceres. Eu lembro dela não estar bem acabada. 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 Mas desde a hora... O nosso 5 e 44... Sim. O nosso 5 e 44... 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 Estava mais ou menos mais de meia. Sim. Sim. Mas não estava já a ponta de vez. Ia valer para apanhar-lhes os bastos a trabalhar. Olha, vês, não importa ali, mas quando é que fizeram a primeira casa da Galheta? Eu tenho uma foto da tua irmã da primeira casa. Porque aquela casa foi com um papo também que esteve lá em baixo, outro papo esteve lá. Ainda aquela coisa da piscina, com aqueles desmobiliadores, com aquelas cápsulas na cabeça, com aquele aradado. O ar, para eles, o oxigênio, era dado já à mão. Aqueles eram os bastos que eles andavam ali na casa. Eles tinham uma tia a dar senhal quando é que criam mais ou menos. O que eu me lembro bem foi quando eles taparam a Galheta em baixo. Aquela parte da Galheta lá em baixo foi quando eles estavam a acrescentar mais o cojo. Então temos a falar, temos a falar na década 67, talvez. Eu tenho uma correlação da primeira casa lá em baixo, mas agora dizer-te a data certa não sei. A primeira casa lá em baixo, depois quando fizeram esta, a primeira era aquela quando deitaram para... Antes do Torramoto era a casa antes do Torramoto? Era a casa... Nunca fizeram uma? Não, não. Ah então ele tem essa de origem. Ele tem essa... Foi aquela que se fez e foi aquela depois que caiu, o Torramoto, a Olimpíada, não? E depois fizeram uma coisa assim. Ok, então essa casa já tem. É a fotografia que eu tenho. Sim, a fotografia de vídeo não é a fotografia que eu tenho. Naquela zona do Porto, lembras-te ainda do Porto e dos Piscuitos, Varado e os Varques, ainda com paus... A paula não tem aquela... Ainda apanhei... já os fins daqui mesmo, mesmo, mesmo... O que é que o Varadour não existia, aquele Varadour que existe agora? Aquilo era um bocadinho diferente. Aquele era ali, mas era ali e era para ali? Era para ali. Já apanhei e foi... eu apanhei um restocinho do outro, mas muito pouco de grandes recordações... O Cás Velho, quando se chama o Cás Velho... O Cás Velho era para aí... Entravam, era por cima de umas pranchas, uns eucaliptos, ou faias, ou não sei o quê... Era madeira... Era que lá levavam os barcos que se principiaram o Porto... Foi no Porto de Santa Cruz, lá... Que se chama de Orojo ou Barroa Lunga, lá que se principiou. Mas lembras-te lá, da barca saída lá... Não, lembro-me de lá, duas chatas... Uma era até de João Gaspar e uma do... João de Rosa e uma do Alfredo... Uma do Alfredo Marota... Ah, é... É só eu lembro-me... Ou seja, até... Pois mais está tanto ali, o Manolo foi do Darío... Ficar com ela, compraram e levaram para ali... Ah, foi, levaram para ali... É... É, recorda-me... Agora... Barcos, só me lembra... Foi ali no Porto, os barcos... Se este é ver ou ouvir... Houve navios que pararam mais fora... Pararam... Embarcaram... Qual aqui... Maltebra em Ñana... Maltebra em Ñana, por exemplo... O ponto lá embaixo... O mar não estava em condições... Eles vinham para aqui... O mar aqui estava melhor... Quando... O... O... Estava menor... Estava bravo baixo para o sul... Ou vice-versa... Eles vinham para aqui... Eu estou me perguntando... Desembarcavam ou também embarcavam? Eu só vi desembarcar... Eu só vi desembarcar... Eu só vi desembarcar... Ou foi uma vez... Ou duas... Aqui... Mas se também fizeram... Ou foi uma vez... Ou foi duas... Só que vi... Sim... Porque eram barcos daqui que iam... Os barcos... Os de Porto... Aqui... Porque eles paravam... Depois é que eles passaram o barco a parar... Na parte de fora ali... O pé de ferro... Mais fora... Há areia... E eles encorravam na areia... Porque eles iam ali... Para a rua... Aquela... Que... Que em tempos... Deu lá... A costa... O mar Bravo... Acabou por encalhá-lo... Pau... E aí... Não sei se esse algodão... Com o patinho... Uma sacra... Não... Esse foi da... João Preto... De onde era... Dos altares... Abaixo de Pico Matias Semel... Mas à frente um bocadinho... Foi o barco também que deu... Ou o barco... Que deu carga fora... Deu salgadão para fora... Ou qualquer coisa... Ou coisinha... E assim se ainda tem algum roxo... Tem salgadão... Na casa ali... Na casa da mana... Aqui estava com uma sacra grande... Era nos rolos... Não... Eu não tinha rolos... Era o rodão... Ah... A mãe... E a minha madrinha... E... E outras... Começaram ali a afiar... Aquilo faziam... É... Mas eu tinha... Era no bruto... Era no... Ah... 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 Sim... Mas aquilo foi um fardo... De algodão muito grande... E eles foram escolar... Ele era grande... Acordo... Daquele fardo... Aquelas boias... Que eles usavam... De almoino... Aquilo é... Hoje não é saluda... Porque ele é... É... Carcerista... Que eles faziam fogo... O brio... A água era mais fresca... Era... A água era mais fresca... A gente estava debaixo de umas paias... Ou... Ou assim na terra... Mais... Que era mais úmida... E a água estava mais fresca... Era o único fogo que a gente tinha lá... Aqui... Muitas vezes com o brio... Lavavam as mãos... Era limpar na erva... Não... Muitas vezes com o brio... Era com as monstruxas... Porque a água que a gente levava para beber... O... O chefe dizia logo... A água é para beber... Quero lavar as mãos... Procura a água... E se não... A gente quando acabava de comer... Já tinha os dedos limpos... A meter na boca... Ali o Pico de Viana... Eu cheguei a olhar para cima... Para o Pico de Viana... A gente levava... Uma panela da... Não sei se agora... Se aquilo era em Alemão... Se era um toache... Pequeno... Em que cozinha uma batata da terra... Lava-se do pão... E era... E era tão... Peixe... O peixe era daquilo... Mas ali em cima... Apanhava essa batata... Ali em cima... Que era do... Do dinheiro... Pedro... Era... Com pedra... Em cima... Do Pico de Viana... Do Pico de Viana ali... Tinha lá um... Um palheiro... É... Passei há poucos dias por lá... Só para... Para recordar ainda... Ah... Ainda está lá o palheiro... O palheiro ainda está lá... O palheiro ainda está lá... O palheiro ainda está lá... Ah... O palheiro ainda está lá... Está lá tudo... Até que eles não estavam a arrancar... De nada lá... Eu gostava de ir para lá... Porque... Havia lá... Aqui não era... Não era Tramonça... Mas é preciso do Tramonça... Que eles levavam o alfabeto de cabeça... Que o Tramonça dali... Fazia o voente... Ah... Não... É o Tramonça mesmo... Aquilo era o Tramonça que se abria... Sim... Mas havia outra coisa para dizer... Que o Tramonça não havia... Não... Não... Era o mesmo Tramonça... Era o mesmo Tramonça que se abria... Espetava-se ali... Um prego... Um alfinete... E fazia-se... Uma vintuina... Aquilo ali havia... Não era Giestas... O nome daquilo... As Giestas... As Giestas... Na própria Folha da Giestas... Também que se fazia... Não... 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 Isso era uma parte... E também... Agora um perdiu... Arranjeia... Nascido até aqui... O Saber Guiro... O Saber Guiro... O Saber Guiro... O Saber Guiro... Fazia aquelas... As naturadeiras... As cascas de laranja... E a planta... E até ali a Maria Fael... A filha... Que me deu... Ah... Um Pajé... A que me deu o suporte para plantar... Se quisesse... Na terra... Como é que está... Tem que ver... E aquele era um patame para chá... Principalmente quando se tinha... Toto convulsa... Fazia-se muito chá daquele... O Saber Guiro... das plantas do mato, havia com muita abundância a Marcela e outros machas, ou já pareceu um particularismo? A Marcela, o poes ainda há, o mato ainda há o poes, havia lá em cima o rocha bacana outra coisa da Marcela, aquilo lá sempre tem muita Marcela, mas não estávamos a falar aí ver, a tosse com bolsa, eu também tive a tosse com bolsa em pequeno, aquilo era terço aquela tosse, e já agredeava, já sentia aquela tosse, e eu vi um senhor em Angra que vinha comprar ameixas à vó, que era o José Carolinda, e ele que me deu a receita para a tosse com bolsa, ele disse a mãe olha, tu compras aí duas ou três cenouras, corta as rodoadas, e pôs o açúcar em cima, e deixe… O mel da abelha… O mel da abelha… Mas é, a receita foi isso, e ele disse, está afim, dois ou três dias, ele está bom, e é verdade, e quando comecei logo a beber, aquilo era uma colher, eu acho que era uma vez por dia, ou duas vezes por dia, agora também não estava certo que eu era criança, para ensinar para aí, uns seis ou sete anos, ou coisa assim, já agredeava quando vinha a tosse. E então eu vi aquele mel, aquele açúcar… Acaba a ficar molado. Acaba a ser um mel, não é? Acaba a ficar molado. Acaba a ficar molado. A tosse vinha em coisa em mel da abelha, foi a ter uma pessoa amiga que me deu essa receita através da internet, por exemplo, eu estava com tosse, e disse, é para tu farte de tosse, olha, faz de jeitinho assim que é bom, e de facto finge, e ao fim de duas ou três vezes eu tinha tomado aquilo… E a pessoa que, para a tosse, o que faz é, enche um pano com um bocado de álcool, meto assim, daqui para baixo, aqui por cima um bocado, tavam, as certas pessoas, que eu não sou médico para ressentear, certas pessoas usam, e passam a tosse praticamente rápido. Foram aqueles que estão fechados no álcool, ou não há a tosse nenhuma, ou então devem ter que passar. Ah, sim, claro. Há uma brincadeirazinha de falar, não falo mal nenhum. Depois disso tudo, do carnaval, dos filmes, os cinemas… qual era o tipo de cinema que gostavas mais de ver na sociedade? Idos a com voos. Aqueles cinemas de com voos com unhos… Era… Era… Era a casa pela mesma história… Eu gostava de ver aqueles cinemas romanos… Eu também gostava de ver os romanos. Um dos filmes que eu não gostava muito de ver eram dramas. Não, mas eu cheguei a ver, estandálias de pescador, estandálias de pescador, estandálias de pescador, estandálias de pescador, por Tony Quinn, espetacular… Não, não, antigamente haviam uns filmes bons… Toda vez, mas como tinha… Ah… Pronto, mas é para gostar mais era dos índios e com voos, claro. Eu gostava dos de Spada, eu gostava também dos índios, eu gostava também dos filmes de Formo Oeste, cara… Aquilo era quase sempre a mesma coisa. Era um cavalo, uma mulher, ou um guado ou um ouro… Eu gostava que era assim… Era assim, dentro dessa história… Era assim… Eu gostava muito também, era… Comédias… Fonseller das Lares, Fonseller dos Portos do Oeste… O Portos do Oeste, para mim, tinha que tinha mais… Tinha… Tinha melhores palavras não digo dos autores… Mas tinha um outro tipo de apresentação… Tinha, tinha, tem… No drama… Fazia um bom drama. Na comédia, fazia uma boa comédia sempre para a gente rir e no alto de variedades, pois, apresentava sempre… As lá estavam em fadinhas… Sim, sim, aproveitava umas raparigas e os homens que cantavam mais ou menos agora, claro, como amadores, não como profissionais, mas como amadores até… Há uma coisa que eu costumo dizer, o nosso carnaval tem autores muito superiores aos que estão lá fora no continente, os que estão lá fora no continente treinam toda a vida deles, estes aqui não, estes trabalham e… O treino deixa trabalho… É, e a gente for a ver e representar… estes representam sem ensasme, representam bem, representam natural, temos aqui uma dúzia deles, à vontade, que são superiores a qualquer mundo que eles estão lá fora no continente, tem dúvidas de números, pelo menos uma dúzia… Não há dúvida de números… Tem uma dúzia que eles sabem representar e sabem que estão lá fora… Sabem… Por isso temos um teatro diferente de todo o mundo, estamos juntos aqui que temos um teatro popular por amadores que são profissionais em relação aos outros… Sim… Dentro do… 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 do espetáculo… Qual os é que gostavas mais? Era as comédias ou era o carnaval? Ah… eu gostava talvez mais das comédias porque a gente ria mais… o carnaval já era mais para andar na rua, à noite, à chuvaire e frio… Agora já não, o carnaval hoje é diferente… Está totalmente diferente… a gente na altura com pouca roupa, à chuvaire e frio… Eu vou… E agora te falava-me na roupa… na roupa… a roupa… Muita vez ias para a escola, quando chegava, tinha que sacar o forno para a roupa sem chocar para ir no outro dia… A roupa era pouca… Bem… pouca… era nenhuma… mas era logo acima de pouca… quem tinha transparência de calças… já era bom… já era bom… Frio… Frio… então era como eles diziam… era como macon… como os antigos diziam… está frio como macon… Escafo… pouca roupa… frio… e também a alimentação… melhor do que hoje… mas pouca… A alimentação era melhor do que a nossa… hoje… Certo… Só que não havia… Era pouca… Era pouca… Hoje enquanto com as quatro rodas de pão dava para uma casa de família… Chegou a alturas… aqui em casa… em nossa casa não foi o caso de nossa casa mas… O chá dava… pelo menos para duas pessoas… no mínimo… quando dava para três… Aqui então tinha um bocado de porco e de peixe… Sim… em nossa casa tem chiqueado… porco nunca faltou… mas tinha… mas havia… não lembro… Café não… porque eu não gostava de café… até hoje… não havia de café… era o cacau… Mas era o cacau… Depois era… Onde é que eles diziam os condidos para comprar o loito… tinha que ser a água… a água que nos salvava… A água é o melhor elemento que a gente diz que a fazia é… a riqueza da água no corpo humano… É… do calçado… já falámos do calçado… já falámos da roupa… os remandozinhos das calças… Ah pois… diferentes… Pois… às vezes eram umas calças pretas… com o remando… Realmente nevamos a cor de rosa… mas era o mais escuro que podia se encontrar… Mas se se encontrasse escuro ia azul também… não me ficava… As… aos… Ai uns… há roupa… ja ceis… eles queriam andar… a roupa… Uns roupas não tinha Peter… E tal época… Na época quando a gente precisava… as calças devia serrekote… A direita tinha os cameles custometes… Agora nós não precisávamos os cameles custometes… eles e eles… Sãorourem mascaras? P Posso… são máscaras? Pois… são trabalhadores comoamus… O pessoal depende do mal que dá pra redes professional. É verdade… Portanto, eu concluo, 80 anos, muitos dos teus amigos já se foram embora e outros ainda estão vivos, outros ainda estão um pouco mais velhos, do teu tempo de escola, do teu tempo de tropa, tens poucos já cá? Olha, de tropa, que sentaram praça que boi, salvo erro, só tem o Marrique Manuel aqui dos biscoitos. O Marrique Custode. Sim, o Marrique Custode. Eu creio, se a memória não me falha, que é o único que está cá. Há mais dois, que chamavam os apetichinhos. Está para a América? Está para a América. E, 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 e já não me recorda mais. E de escola, tipo de escola? Ei, para isso, todo tipo de escola, garantidamente, garantidamente, da minha época, garantidamente, 75% já dão. Não sei se os apetichinhos estão indo para a América ou para o Canadá, ou... Sim, mas também, ela me temeus falar, ou não falam, ou não falam, ou não falam, ou não falam na América, ou no Canadá, ou na França, ou na Itália, ou não, para imigrar. Sim, mas ainda há muita coisa a dia para perguntar, fazer um outro problema. Ah, pois fosse para falar, toda miúda, desde criança até hoje, as pessoas que estavam a assistir ao vídeo, desmaiavam. Ou mensagem lá para fora, para as pessoas que estão fora da ira, que... Ora, para todos, em especial, muito especial, para todos os meus amigos, que ainda sobrevivem, como eu, com 80 anos, um grande abraço, até a eternidade. E para as pessoas que me conhecem, amigos, outro abraço, até a eternidade. O que já não é bom. Ok, e muito obrigado. Bem, e como sempre, são estes testemunhos que eu gosto. Gosto porque fica para a história. E fica para a história o passado. É este passado que interessa, porque é um passado que foi vivido pela própria pessoa. Contado como era aquele tempo. Era um tempo péssimo. Péssimo porque tínhamos-me um governo péssimo.